beleza mais um dia em motos mais um vídeo hoje em dia o rápido na oficina como é que está a casa hoje aí é isso aí galera como sempre casa cheia cada dia chegando mais clientes e é isso aí é aqui outras iglesias revisão 9 mil quilômetros da galera mas sim a parte de cima do motor desmontada estamos verificando o cabeçote dela aqui olha aí a gente galera essa é a net 300 isso aí verificação aqui é com quem está pronta já e ficou essa foi a revisão geral tá quase analisado já o que eu tenho mais né que ela aguardando para diagnóstico e é isso aí ela não é morte como sempre você acompanha com exclusividade a verificação aqui ó trocaram a lâmpada do farol fizeram um gato aqui não sei a moto desligou isso aí vamos verificar para ver o que está acontecendo ficou essa está pronta foi revisão geral já está finalizada só falta de acabamento já foi lavada e é isso aí aqui estamos com a city com galera essa aqui estava no vídeo de ontem aí para quem assistiu o canal e vamos ver o que está fazendo e também estava fazendo a parte da frente dela galera é isso aí para você que fica ligadinho no canal logo mais dicas e muito mais galera estou voltando a gravar agora esse ano logo mais vídeos com revisão fica ligadinho no canal beleza vai ver mortos em breve tudo é certo aí na sua cidade fica ligado no canal logo mais tem mais informações para vocês vou ficando por aqui e para você que está precisando agendar sua revisão na descrição do vídeo tem endereço telefone site e muito mais você liga e agenda com tranquilidade do serviço beleza para você que está na zona oeste temos loja também em Itaquera galera é isso aí não se inscreveu ainda se inscreve aí fica ligadinho tudo o que acontece assim que se inscrever ative o sininho que você será notificado a cada vídeo de novo essa forma você não perde nada mesmo beleza deixe seu like um forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu galerinha